Salve, salve, rapaziada. Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, sempre deixa o like. Deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações. Obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos, rapaziada. Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimasulo HD aqui. Pode falar que quando eu pego no mic se a batalha é essa eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sudando os cara com a síndrome de estrela Lula Bolusco inveja nos outros. Se vai na revolta, mas agora a mano joga o praga. Júdice, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. O que você caga, 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 o que você caga. Mano, tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo o querido diário. De novo eu tomo uma surra pro Dutu. Esse cara é muito histórico, esse cara fora muito mano. Ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica. Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano. Ei, você é meu amigo, uma temporada, você tá apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Pete, sabe que o Dudu é freestyleiro. A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria o biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga É pedir mensagem, então segue seu torpedo Tudo falado, falta pra vida aqui Tudo tá mandando te puzegou Dime que nesse MC braço sabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo a antena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Mas o que é isso, mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço do hip-hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Ai, 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 me dá lixo Combecinho vem, combecinho vem Combecinho vem Combecinho vai chamar meuows Combecinho vai chamar meu É que é vavel Combecinho vem Combecinho vem VULH Combecinho vem Themen Combec neck Combec OVER VULH Combec fraternidade Combec 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 E Combec Você vê como é que faz mano, você não vai me ganhar nem se você tiver sorte Eu não tenho um querido diário, seu otário no meu quarto, tem três TF note Você não entende a confusão, hoje eu tô na estrada de ladrilho A sua fazenda, assim que você ganha os milho Não é milho, não é bando, você não entende, você tá bão quanto Você não entende mano, o que que aconteceu me ganhando dos 10, dos 11, porra, você esqueceu Quando eu te ganhei no rima na praça, me desafiou, tô numa surra Na frente dos seus paça Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu Então se olhar no espelho, eu vou tirar o vermelho, o plus de meu tênis fica vermelho É isso mesmo mano, você também é minha referência Tercero, 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 Tercero Quem que é terceiro round e para o barulho Jurado, um, dois, três Dois votos para terceiro round e terceiro round, não Eita, nós, deixa eu tirar o cara por último Rapaz, segura o berro Vem, para o barulho Meu cara, tudo começa É batalha, bate e volta Tá vendo? Tá vendo porque você saiu de casa? Tá vendo? Vem com nós Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Ei, pra trás também Pra trás também Pra trás também Não bafa não Não bafa não Aê, obrigado Vem, DJ Big Vem você, solta É batalha, bate e volta Um atar Quanto responde A plateia Que é o quê? Solta É batalha, bate e volta Um atar Que outro responde A plateia Que é o quê? Fiz que Solta É batalha É a plateia Que é o quê? Que é o quê? Que é o quê? Que é por quê? Que você tá rimando Falando que o cara é tão winks E tomou uma batalha Eu ganhei até duas vezes Que eu citei os anos Oh, 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 oh Eu sei que é bom Dá, mas você não Reparou Que resposta De bosta Tudo tá com bolso Cheio de dinheiro Até me pisou Então, faço a polícia Muito sorte Tô botando pro meu norte Que razão a ser otário Pelo que essa mina fazenda Na minha mão Tô cheio de milhão Virei lá de fundiário Ei, rapaz Você fala Eu tô criando Juntanário Mano, você é uma sequela Lá de fundiário Piro de seis ela Dono desse cara Sou príncipe da favela Tá legal Sua rima é velha Você não entende Que correm nas minhas artérias Você tá ligado Quando a cara me prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê O bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Avaí que ainda não acabei Tá querendo cortar Pra ser idril Pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano Você não entende como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei Mas sabe que esse cara Agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua bandana De genin Se nem pro ocai Então me chama de senpai Ele falou que se tem batalha Não fui eu Que se tem nome de amiguinho E o tal do rima É a praça Como assim Você quer meter essa pra cima de mim Quem me zoa Porque eu sou genin Naruto virou hokagino Passou na prova Tchunin O nacional é pra mim Um velho detalhe Qualquer porra Eu já tô predestinado ao sucesso Predestinado ao sucesso Mano, mas sabe que você é muito fraco Mano, você tem um sério pro prato Mesmo você sendo genin Não serve pra ser ninja Então vai ser vindicato Lá, não é mentirato Mas tá tudo bem Você tá puto Aprende uma coisa História é pra quem tem Então se você é um bosta Não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada Agora é a prova Tchunin Você não trouxe kunai Você só trouxe na bag Sua decorada Mas se você pegar essa mão Porque o bagulho é louco Aqui é olho no olho Itachi Se você quer ligar olho no olho No puro seu olho E você não vai tirar o kakashi Eu sou tipo Itachi Ele é o Sasuke Ele quer me matar Eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo decorada lá no Def Não tinha Por isso que sua crime estampou Veio morta Ô, sai essa caralho Como isso? Mano, agora não me espere Me tá balançando O Fukuro tá matando pra caralho E tá bafarando dois L Você não entende Porque o bagulho é louco E você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta Você não sabe que a vida Começa depois da morte Você não entende Mano, o bagulho é louco Pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro o ar de outra atmosfera Porque eu vivo em outro plano espiritual Que da herança Mano, você não pegou essa parada Herdeiro, maldito Dono de tudo Dono nem ninguém Herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Da excesso que é de seso Estilo, a carboleia, as rimas E você não entende Acabando, suicidando, capitando Por aquilo que desejo está trabalhando Você não tá pensando Mesmo que eu tô te pensando Falar de nacional Vou ter que explicar o cena Esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora Você já gagueja Aqui dentro Eu sempre tô voltando Pra ser bit arrombado Você tá achando que eu vou fazer diferente Quando você sair do limite do meu estado Nunca sabe que eu Sempre você sou um pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode pá Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou na polícia de roda Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário E bota a derrota Sabe que o mundo sempre faz a vaga O CHB é esquecido do panqueão Tem nele e na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Da verdade fala de nacional tentando por ser morrando Os homens só fez Descobando pau As derrotas e a cajeta somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu ganhando Eu não vou me esquecer pro palamento Essa pequena do vão tá te esculachando É questão de exaltar É questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser contigui Vivendo com um inimigo Mano, cê vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, eu não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada A parada, é que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa quebrada Espectro, cê não me mapa Tô no vifar e cê é espectador Então, mano, é um fato Tudo passando de carreira e não me matou Porque tava de quatro Carlinhos, cê é um edital Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora Eu vou seguir com calma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu vou Vender minha alma, hein? Cê pode voltar, mas sabe que A vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro De basquiar, me mata, me revive Minha alma, é neste mapa Mano, cê vai perder E eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Pô, então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Que foi fácil pra eu passar pra segunda fase Não entendi, não tem alarde Espero que cê não fale de rap no meio da sua frase Porque é muito chato Já tá otaku Acho que o ADM rápido tá ultrapassado Suas rimas do passado Acho que não tem pensado Acho que tá acabando com o sofistado Não, não tá acabando essa continuação Você não entende por que você é um vacilão A amizade não consiste em só apertar a mão Eu faço o que eu quiser Porque hip hop é liberdade de expressão Vê se pega essa mano Tá ligado que é certo Tu vai morrer, tu vai se tornar um difunto Eu sou ADM, eu sou uma enciclopédia Eu não fico em uma só Eu sempre vario o assunto Vario o assunto, mas não responde o que eu ataquei O nome disso é ser muito burro, amiga Eu sei, eu não vou te virar do fundo Isso é que é o problema De fundo vira burro Tudo vai virar lenda Não, não, tudo não vai virar lenda Você vai dar uma bosta Porque você tá ligado que essa é a proposta Claro que eu não te respondi, mano Você é idiota O silêncio pra pergunta besta é a melhor resposta Pra pergunta besta Esse é o naipe Quando cê me chamou nem pegava no mic Porque esse cara é foda Não tem nenhum ataque Por isso que os meninos é rápido Eu sou Bemonite Bemonite, que rima bela Eu não devia ter pegado o mic Eu te detono até a capela Aê, só pra te falar, mano Anima o baile, né baile Eu te ganharia com uma agulha de braile Um, chama na capela Pois cê é bom, cuzão A DM de mandada Casou com a decepção Esse casamento é foda Ele só vive no chão Eu sou seu advogado Trouxe a papelada É verdade Tem muita veracidade nessa sua história Eu casei com uma mágoa Tive dois filhos Vitória e Glória Aê, só pra te falar, mano Essa é a esperança Essa é meu terceiro filho Agora se chama Vincansa Palmas pra batalha Muito obrigado Obrigado, gratidão Por essa atenção Que terminou foi minha esquerda MC ADM Quem acha que deu ADM Primeiro round e faz barulho Difírentemente Quem acha que deu Dutu Primeiro round e faz barulho Durado, dois, três Dutu, um a zero Tudo que vai? Volta! Vai devagar Tudo que vai? Volta! Menos zero Menos zero Menos zero Menos zero Não tá vendo o outro? Ai, que vem É meme, é meme, é meme, é meme, é meme, é meme Mão pra cima, mão pra cima, geral Passando aquela vibe Vem com a mão pra cima, vem com a mão pra cima, vem com a mão pra cima nessa corra Ei, cadê a mão, cadê a mão que não me tem vendo, mano Coquinha, coquinha, se não matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Se não matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ir ver, eu quero ir ver Sangue Tchá, 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 tchá Aí, 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 aí Aí eu vou te matar Probanda o seu corpo, sua coroa vai chorar Te procura no IML Você não entende, mano Que a DM interfere a sola do meu sapato de escola Quando eu piso em verme É, todo momento, você não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí, vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dele está descolando a sola Eu vou te dar um Jordan É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe que você não tá aprendendo Você teve três filhos, eu tive sete Ultimamente eu ganhei grana e a ganância É a que mais documento Ei, então, você pode até discutir Mas sabe que a conversa daqui não sai ilesa Eu e meus sete pecados Capitais morando de frente pra praia E cheio de comida na mesa Cheio de comida na mesa, pode pá Eu não uso Jordan Blue Eu sou eu, desculpa, eu só uso o altar Aê, deixa eu parar pra te explicar É o turno noturno Não preciso de Jordan Te chuto com o meu futuro Tô, tô, tô Cê tá de coturno Mas sabe que esse papo cê contornou Mas sabe que de onde eu venho é mó treta Os menino curte, vá pôr mags E a bomina bota preta A bomina bota preta Farda azul, arma preta que brilha E mandar você tomar no cu Aí, deixa eu te explicar, mano Se olha no espelho, eu odeio todas as cores Só o idolatro vermelho Vira camuflada, pode vir que vira laser Tem camuflada, pintura de clíper Aqui tem também Não importa onde, isso faz parte Já que em toda peça que nós ensina Nós tá de peça é arte Peça é arte, mano Você não entende, tá tenso A minha arma é minha ideia E essa calibre é tenso Você não entende o modo que eu penso Esse flow é de calibre grosso E de alcance extenso Se o problema é de MC, ridícula Sua arma de calibre eu comprei no tanque de esfim Então é melhor você escutar É o Cassio Disque Suas rimas é mó piada no Youtube Eu já ouvi Já ouviu? Você não entende ao karma Você não entende que eu rimo com a destreza Tá ligado que o bagulho é só a pureza Você não tem uma arma Porque roubar arma, parceiro, é dureza Roubar é madureza, pois tem arma lá Uma parada agora que eu vou ter que te explicar Dona Viva, parar no seu porto Eu não tenho essa destreza Mas ele tem a destreza de um gato morto Dois Comenta Seu Não tem Seu 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 Ensino E Eu Desi Quê De Seu Isso E, então cê pode correr E cê consegue se esconder Pode pegar o carrinho e chama Outro palmo é pra Pois, se eu tô nesse game Noa, que faria de tampa, ela Mas o fogar vive e o choro também Depois que na batalha apanhar Ei, 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 ei O, não! Nós vamos fazer porque, mano Pode passar mais uns anos, mano Que três games vão tá repetindo Eu ainda ele já tô aprendendo Enquanto o disco tá chegando, mano O disco ainda tá subindo, mano E o cavate que fala que é hype Hype ainda não tô vendo Passa de faixa Bagulho é muito doido Vai ficar pra baixo Deixa eu falar parceiro Hoje você vai virar capacho Mas cai ligado Eu faço aqui A verdade não é crua Fala aí Que dia você represonte a rua Bagulho é muito insano Tá rindo? Bagulho é doido Meu parceiro Você não é menino MC gordo Não veio focado Eu não represunto Ele ainda tá focado Em apresentado Sangue no olho Você não fez testagem Tá ligado meu parceiro A quem te ia contar primeiro Eu fiz sério Ele me fez sesueiro Primeiramente Você nunca foi roeiro Apresentado Ele prefere o presunteiro A minha presunteira A minha irmã é rara Que eu vou fazer o presunto As fatias da sua cara Pra você ver parceiro Que hoje eu tô evoluindo É na favela onde eu Aprendi como funciona o mundo Não é apresuntado Hoje você vira presunto Ou vira fecha Então meu irmão Na verdade não é o caixão Pra tu é um balão Mas você tá ligado A verdade é nu e cru É na favela Então cuidado Pra não virar mais um morto Só na rua Bagulho é muito doido Tenha cuidado rapaz Porque na rima Na roda Tem que fazer muito mal Aprendi uma coisa na vida Que essa vida não é boa Pode me matar Eu estou fabrica suicida E não é à toa Puta mocha tá porra Eu nem aprendi o que é rap Põe você tá falando Que vai me matar Mas você tem que aprender Muito com você Tá ouvindo demais Eu falo aqui parceiro Bagulho é muito doido Menor Eu te mostro Eu sou pistareiro Então Aqui eu faço aqui Nesse verdadeiro Se eu fosse te matar Eu já tinha matado Desde o começo Vai 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 Muito barulho pra esse primeiro hold Vai, abraça ele 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 Vai, abraça ele